Eu não tinha amigos, o vilão deslocado Diferente de um cara, o herói adorado E todo santo dia, eu sempre apanhava Igual nos desenhos que eu assistia em casa Um século de arrevido, foi merecido Quando fui eu, não tive uma ajuda Primeira vez que encosto, sem novo volar Eu levei a culpa E remontar lá com a escola E entro num dojo para treinar Já quis, já aprendi tudo aqui É hora da caça, dá a começar Vemos convocados para ajudar com um suzer Aqui que eu farei a minha grande estreia Quebra todo mundo e apesar de chute e soco Isso foi somente uma declaração de guerra Meu primeiro ranking é Se você treme, eu sentir a minha presença insana Você e seu grupo B E notam que essa coisa na sua frente não é Meu nome pela cidade se espalhando E cada era começa a sentir medo Coentando bem por onde vão andando Apavorados de me encontrarem em um beco Eu te arrependo, mas eu não te mato O cara do bastão teve é muita sorte E mesmo que eu sofra uma derrota Sempre vou voltar vivo e bem mais forte Mesmo que cercado Suas chances não sobem Mesmo que já cansado Faço com que sangue jorra Não importa quem chegue Bang ou genus, tanto faz Isso só significa Que o monstro vai crescer a morte Hoje é dia de graça Pra mostrar que só justiça é falsa Algo que pelo medo nas massas E eu variei o papel desses amigos Sou um monstro garoto Um terror pro mundo Cada soco é um ataque nuclear Nos seus golpes eu posso copiar E se por acaso me derruba Mais forte vai me revoltar Sou um monstro garoto Um terror pro mundo De um dos cósmicos Mal absorver